E aí tá tendo alguma coisa aí ó, aí galera finalmente revelada aí a próxima montoca do Novo S1000RR 2022 na cor preta. Vamos resolver a papelada que daqui a pouco o Novo grava um vídeo aí saindo da concessionária aqui da loja pegando a estrada com a montoca galera. E aí galera tão esperado a hora vamos sair com a nossa motoca aqui valeu Bora É isso aí galera, tamo na nossa motoca finalmente E aí vai Nube tá meio perdido que eu tô sem o GPS né, Nube sem o GPS também é Nube na localização Delícia a moto, ela tá com plástico no painel galera, olha isso Plástico no painel, gasolina Mas o que que o Nube pode querer? Num dia bonito desse cara Tudo conspirando a favor do Nube Porque essa moto freia meu irmão, tá fora do script cara Freia muito meu irmão Quicksipter é uma manteiga galera Quicksipter é uma manteiga Vamos ver a posição de pilotar aqui como é que vai ser né galera, se ela vai cansar mais do que a Do que a CBR Ela é bem mais racing aí do que a Do que a CBR E tá calor hein Caralho, o que que essa moto deita tá fora do script também cara, olha isso Hehehe garoto Vamos lá, primeiras sensações aqui, primeiras percepções da motoca Que mais me chamou a atenção O quickshifter dela Eu tô cismado de reduzir aqui a marcha na mão sem usar o quickshifter Deixa eu me acostumar novamente Mas pelo menos subindo marcha aqui cara Ela é muito macia, muito suave O curso da Do pedal é muito curto Na CBR você tinha um curso maior ali de De movimento do pedal Que acabava gerando um falso neutro aí em algumas mudanças Essa aqui é bem preciso Terceira Reduzir na No quick também Aqui é o que 80 Vamos pegar o túnel Mas é uma sensação maravilhosa cara Você poder sair da loja com uma máquina dessa nas mãos cara Não precisa ficar ligado que o Noob agora tá com a moto silenciosa Então tem que usar a buzina se precisar Caraca a moto daí tá fácil cara Nessas pequenas mudanças aqui de trajetória Passar de uma faixa pra outra É um luxo E olha o dia galera Meu amigo tudo Favorecendo esse momento aqui pro Noob cara Dia perfeito Acompanhado dos nossos amigos aí que acompanham o trabalho do Noob Rider Brasil Vieram dar uma força aqui pro Noob Vieram dar uma força aqui pro Noob Eu caí nas neiras de trazer uma mochila cara Comigo Tá um calor miserável Eu tô com essa mochila nas costas Vamos pegar a orla aqui do Rio Eu ainda não me adaptei com a seta dessa moto ainda meu irmão Aqui que é a parte bonita do passeio galera Olha isso Rio de Janeiro O lugar é bonito né cara Que força violência Agora bichinho esquenta hein Já tô sentindo o calor nas pernas subir aqui ó Parar pra tomar água de coco aqui na praia e apreciar as motocas Depois o Noob parte em direção a Macaé de novo Cara mas foi um achado interessante essa motoca aqui galera E quando eu tava fazendo o pix lá pro cara efetivar a compra da moto chegou um rapaz pra poder Levar a moto Se eu tivesse chegado lá na loja uma hora depois talvez eu tivesse perdido a motoca Se bem que não que eu já tava Acordado aí que eu tava indo de Macaé pra lá buscar essa moto hoje Mas o cara apareceu lá pra poder comprar a motoca hoje Ainda bem que o Noob fechou antes galera Tinha que ser Tá tendo alguma coisa aí ó Tá tendo alguma coisa aí ó Até explicar que a moto eu acabei de comprar, o documento está no meu nome. Ia gastar um tempinho. É isso aí, galera. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Na sequência, eu vou soltar um vídeo do Noob na estrada com a motoca e outros takes aqui da viagem, para não ficar muito longo. Espero que vocês estejam felizes aí, assim como eu estou feliz nesse momento aqui com a motoca. Se você está chegando agora no canal, não conhece o Snubhider Brasil, não deixa de se inscrever, deixar aquele like. Tamo junto, valeu, falou!